Se eu não perdoar, eu não vou para o céu? Opa, aqui é o Ramon para mais uma reflexão. E essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem lá no Instagram. Ramon, se eu não perdoar, eu não vou para o céu? Se eu não perdoar, eu vou para o inferno? E o que eu tenho para responder a respeito dessa pergunta é que ela não é uma boa pergunta. Ou, quem sabe, ela não é uma pergunta tão madura. Muitas vezes, pelo nível da pergunta que a pessoa faz, nós conseguimos identificar o nível espiritual que a pessoa tem. Isso vale para qualquer área, não só na área espiritual, mas para qualquer área. Uma pessoa que não consegue fazer uma pergunta um pouco mais complexa, ela está, na verdade, indicando qual é o nível dela. E tudo bem, se você está começando na fé e você tem essa dúvida. Eu creio que é uma das dúvidas que estão comparadas à dúvida de se tatuagem é pecado, se beber vinho é pecado ou não. É uma dúvida que você pode ter no início da caminhada, mas se passa 10 anos de igreja, 15 anos, 20 anos de igreja, e a pessoa continua com essa dúvida, quer dizer que, pelo menos nesses aspectos, nesses pontos, ela não evoluiu, ela não aprendeu, ela não cresceu, ou ninguém ajudou a responder essas questões. E se a pessoa não perdoar, lá vai para o céu, é uma pergunta que nós precisamos responder, eu quero refazer a pergunta. E em refazer a pergunta, eu acho que eu vou estar respondendo a pergunta. Quando nós olhamos para Nova Jerusalém, é um lugar que nós aguardamos com ansiedade, com grande expectativa, passarmos a eternidade no lugar que Deus tem preparado, que Cristo tem preparado para nós, nós não podemos ter todas as informações, não cabe na nossa mente, não há palavras que nós temos disponíveis, que nós possamos explicar, compreender, se quer explicar, como será a vida na eternidade. Mas o que nós podemos ter certeza é que esse reino vai ser, a Nova Jerusalém vai ser um reino perfeito, puro. E nós estamos nos encaminhando para lá. Se você é salvo por Cristo, você está se encaminhando para esse lugar. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em você, quando você entrega a sua vida para Cristo, a sua natureza começa, ela é transformada, e ela passa por um processo agora de crescimento, de santificação. E a pergunta que eu refaço é, será que uma pessoa que caminha com Cristo, que teve a natureza transformada, a mentalidade transformada, que está indo para a Nova Jerusalém, a cada dia que passa é um dia a menos para que nós cheguemos nesse lugar. Será que uma pessoa assim, que teve uma dívida tão grande perdoada por Cristo, que foi aceita pelo Senhor, mesmo sem merecer, que foi aceita somente pela graça e pela misericórdia de Deus, será que uma pessoa assim, escolheria não perdoar? Será que uma pessoa assim, não perdoaria? Será que ela recebe de bom grado o perdão de Deus, mas não consegue de bom grado perdoar quem fez uma dívida menor com ela? Jesus responde essa pergunta lá em Marcos 11. Se vocês não perdoarem as ofensas dos vossos irmãos, dos seus irmãos, vocês não serão perdoados, suas ofensas não serão perdoadas pelo seu Pai Celeste, pelo vosso Pai. Cristo responde essa pergunta dessa maneira. Não adianta você querer receber o perdão, não adianta você ter como alvo a Nova Jerusalém, não adianta você ter como modelo Cristo, o homem perfeito, o varão perfeito, nos ensinou o modelo. Se você decidir fazer tudo contrário ao que Jesus ensinou, ao que Jesus foi, com princípios contrários ao reino que a gente faz parte, não. Cedo ou tarde, se você tem uma mágoa, um ódio, uma ira, uma inveja de alguém no seu coração, cedo ou tarde você vai ter que liberar perdão. A pergunta não é se eu não perdoar, eu vou para o inferno? A pergunta não é essa. A pergunta é quem é salvo? Quem caminha pertinho de Deus? Quem caminha com Cristo? Quem está cheio do Espírito Santo? Não perdoaria? O que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo, dá uma curtida, ajuda aí o nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa reflexão. É isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí